A galeria de vencedores da Fórmula E ganhou mais um integrante nesta sexta-feira, logo na prova de abertura da temporada 2020-2021. O holandês Nick Devry, 26 anos da equipe Mercedes, venceu a prova de ponta a ponta. Dominou toda sexta-feira. Liderou os treinos livres, o bloco do pelotão dele na classificação, a superpole e na prova de ponta a ponta, sem ser incomodado por ninguém, conseguiu sua primeira vitória, nessa que foi apenas sua 12ª participação na categoria. Na segunda posição, ficou o suíço Eduardo Mortara, da equipe Venturi, em terceiro lugar, completando o pódio Mitch Evans, da equipe Jaguar. Os pilotos brasileiros tiveram desempenhos bem diferentes na prova. Lucas de Grasse, que largou na 16ª posição, terminou em nono, fez uma boa prova, escalando o pelotão, contando com alguns acidentes à sua frente e conseguiu, assim, marcar dois pontos. Sérgio Sete Câmara, estreando pela primeira vez, correndo uma temporada completa na Fórmula E, sofreu uma punição logo no começo da prova, passou pelo drive-thru e terminou esse grande prêmio Indiria apenas na 20ª colocação. No sábado, começa tudo de novo. Às 10 da manhã, o início do treino classificatório para a segunda etapa, a segunda prova dessa rodada dupla e a partir das 2 da tarde, em 45 minutos, mais uma volta, a segunda etapa da Fórmula E. Será que vem vencedor novo por aí? É bem possível. Fórmula E, na TV Cultura, aqui tem Brasil. Música 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 Música